Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história de um santo que se chama Santo Edmundo. Então vamos lá para essa historinha. Tinha um rei que reinava lá em Ufa, lá perto dos estados ingleses e ele queria terminar os seus últimos dias de vida em Roma porque ele era muito devoto e ele praticava muito a piedade e a penitência. Então ele passou a coroa a um garoto chamado Edmundo que tinha apenas 15 anos. Ele era descendente de vários reis. Ele foi coroado no Natal e ele tinha qualidades morais que muitas pessoas admiravam. Ele se tornava um bom rei por isso. Ele tinha aversão a lisonjeiras e toda a sua ambição era para manter a paz e a alegria de seus súditos. O Santo Edmundo foi o pai dos súditos, dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos fracos. O fervor dele de servir a Deus realçava todas as suas outras qualidades e virtudes. No 15º ano de seu reinado, ele foi atacado por dinamarqueses, ínguas e úblas. E ele era príncipe, eles eram príncipes dessa nação. Eles eram verdadeiros piratas. Mas Santo Edmundo, ele levou isso muito tranquilamente porque ele tinha um tratado com esses bárbaros que eles não podiam entrar em guerra e essas coisas. Mas quando ele viu que eles não estavam mais respeitando esse tratado, ele resolveu juntar o exército dele para se defender. Só que algumas pessoas do exército dele foram infiéis a ele por conta de receberem auxílio dos inimigos, que eram os bárbaros. O que fez com o Santo Edmundo, ele se sentisse muito impotente para combater os bárbaros, tadinho. Então, os bárbaros, nesse tempo, fizeram várias propostas à São Edmundo, mas ele recusou todas, pois elas iam contra a sua religião e a sua fé. Então, com isso, ele foi aceitado várias vezes, mas ele sofreu muito. Mas mesmo sofrendo muito, ele tratou isso com muita paciência e sempre invocando o sagrado nome de Jesus. Ele foi decapitado no dia 20 de novembro de 870. Mas os ingleses o consideraram um mártir e fizeram muitas igrejas em homenagem a ele, porque ele era um santo muito piedoso e paciente. São Edmundo, rogai por nós. Então, é isso, crianças, que a história inspira a gente a sempre ser paciente nas coisas de Deus e sempre levar o amor de Deus com a gente. Tchau, crianças! Até o próximo vídeo! E aí E aí